Nesse vídeo eu quero te ensinar a trabalhar com uma ferramenta top para você utilizar na análise gráfica, que é a Fibonacci. Eu vou te ensinar aqui nesse vídeo, na tela do meu computador, como que você usa essa ferramenta para você poder fazer as suas análises gráficas certeiras para poder lucrar muito no mercado de criptomoedas. Fala aí, tudo bom? Já que eu sou o Luiz Santos aqui, antes de eu ir para a tela do meu computador para fazer essa aula aqui juntamente com você sobre essa ferramenta incrível que é a Fibonacci. Se você é novo aqui no canal, tem um botão vermelho embaixo desse vídeo, clica nele, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Aqui eu estou falando sempre sobre esse mercado incrível de criptomoedas que vem mudando vidas. Eu estou sempre passando aqui o que eu venho aprendendo para a galera aqui do canal. Então, se você se interessa no assunto, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like no vídeo para fortalecer esse vídeo aqui chegar a ainda mais pessoas aqui dentro do YouTube. Então, conforme eu falei em alguns vídeos anteriores, onde eu ensinei a trabalhar com alguns indicadores para você fazer a sua análise gráfica aí, eu prometi nesse vídeo trazer um vídeo, né? Caso batesse 200 likes lá o vídeo e tudo mais, se a galera comentasse, eu ia trazer um vídeo falando sobre a Fibonacci que é uma ferramenta onde você acaba de confirmar ali as suas análises, tá legal? Muito top! E eu resolvi fazer esse vídeo aqui de forma, com uma linguagem bem simples para não complicar a sua cabeça aí, para você já ter uma noção de como que funciona essa ferramenta, tá bom? Então, bora lá para a tela do meu computador, mas antes, entra no canal do Telegram também, muito importante entra lá para você ficar por dentro de tudo nesse mercado, aqui lá eu compartilho dicas em primeira mão e fica atento até o final desse vídeo que eu tenho também uma novidade, um recado muito importante para você. Bora lá! Então, já estou aqui na tela do meu computador para a gente poder trabalhar aí eu vou te ensinar um pouco sobre essa ferramenta que é a Fibonacci, tá legal? O mercado trabalha muito com padrões, né? Existem muitos padrões no mercado Então, essas ferramentas são para a gente poder utilizar desses padrões para a gente saber o melhor alvo de entrada e de saída ali na hora de fazer um trade, né? Na hora de fazer ali uma entrada, uma venda, uma compra, uma venda de uma criptomoeda, tá bom? Conforme eu falei, ferramentas são para a gente poder ter uma noção não tem nada garantido, né? Que vai ser 100% de certeza, mas ajuda muito na análise, tá bom? Então, vamos lá! Vamos na prática aqui, ó! Estou com o meu Trade View aqui aberto, beleza? Se você não sabe usar, tem vídeo no canal onde eu ensino a usar o Trade View inclusive, né? No vídeo que eu ensinei a usar alguns indicadores aqui dentro do Trade View foi lá que eu falei para a galera, né? Que se a galera comentasse ou batesse 200 likes lá o vídeo eu traria um vídeo falando sobre a ferramenta Fibonacci para poder complementar a análise, tá bom? Então, nesse vídeo lá eu falei sobre 4 indicadores que eu mais uso para poder analisar e aí eu uso a Fibonacci para poder matar a pau aí e confirmar as minhas entradas, tá bom? Então, procura esse vídeo no canal aí caso você não saiba mexer com o Trade View vou pesquisar aqui, ó, BTC, vou usar o BTC, o Bitcoin como exemplo BTC, o SBT, como exemplo aqui para a gente poder aprender a mexer, tá legal? Ó, vou aqui nessa primeira opção aqui mesmo, né? Binance aqui, ó, Crypto Binance Vamos lá, vamos abrir aqui o gráfico Ó, estou com o gráfico aqui, tá legal? Dou BTC, um gráfico diário Vou fazendo um gráfico diário mesmo aqui para a gente ter uma noção, tá bom? Ó, vamos lá, então vamos deixar aqui É, conforme eu já falei no outro vídeo, né? Deixa eu fechar aqui para ficar maior para a gente Conforme eu já falei no outro vídeo, né? Existe, tem um vídeo que eu ensino a você utilizar outros indicadores e eu uso o Fibonacci para confirmar, tá bom? E como que a gente usa ela, né? Vamos ver, ó, aqui do lado aqui tem as ferramentas, tá vendo? E você vai vir aqui nessa ferramenta de garfo aqui, ó, tá vendo? Clica nela aqui no cantinho que vai abrir aqui e você vai vir aqui, ó, em Retração de Fibonacci Beleza, clicou ali? Como que funciona? A gente vai pegar um ponto, deixa eu fechar aqui, né? A gente vai pegar um ponto aqui, ó, mais baixo aqui onde a moeda deu uma onda, né? Deu uma primeira onda, tá vendo? Ela veio daqui, mas vou pegar aqui mais recente, tá legal? Esse ponto aqui para a gente poder analisar Então, peguei esse ponto aqui Tem umas propagandazinhas aqui, né? Que atrapalha um pouco, mas beleza A gente fecha aqui, vai fechando aí Peguei esse ponto aqui, ó, vamos Clicou com o mouse aqui, ó, tá vendo? Nesse ponto mais baixo aqui, onde está tendo uma primeira onda É, sobe, deixa clicado Sobe até a parte mais alta, né? Ó, até a linha bater na parte mais alta aqui Que a moeda chegou, tá vendo? Ó, ó, nessa parte mais alta aqui, ó Mas eu vou puxar um pouco mais para frente Para a gente ter uma noção, ó Clico com o mouse de novo e aí vai largar Beleza, agora eu consigo analisar, tá vendo? Então, ó, peguei a parte de baixo aqui Onde teve a primeira onda De repente você pode testar mais aqui também, ó Não tem problema, tá legal? Então, isso aí não influencia tanto, ó Você pode testar um pouco aqui também para ver Mas, geralmente a gente pega onde tem a primeira onda aqui Onde acontece a primeira onda Tá vendo? Ó, pega um pouco mais aqui, ó Show de bola E aí, a gente consegue analisar melhor E pegando na parte mais alta também, beleza? O que isso vai mostrar para a gente? Ó, eu costumo fazer também uma Um pequeno ajuste aqui na ferramenta, ó Vou clicar Você clica aqui com o botão direito do mouse aqui em cima, né? Da ferramenta Vem aqui em configurações Só eu dou um pequeno ajuste aqui Eu costumo marcar mais uma opção aqui, ó E eu boto aqui Eu mudo o número também Eu boto aqui 0.65 Legal? Isso aí eu aprendi com o curso do Ronaldo Silva Beleza? Dou um ok aqui E pronto Eu tenho mais uma retração aqui de 0.65 Que nos dá mais um ponto de entrada ou de saída Tá bom? Eu posso também mudar um pouco a cor aqui, ó Vamos voltar aqui de novo, né? Aqui, ó, no 0.65 Eu posso botar um vermelho aqui Deixa eu ver É, vamos botar esse Esse roxo aqui mesmo, aqui, ó Mais escuro Show Beleza Para poder diferenciar um pouco para a gente aqui E beleza E aí, como que a gente analisa aqui? O que a Fibonacci faz? Ela nos dá pontos de entrada e de saída da criptomoeda Beleza? E isso aí ajuda muito Dá um norte muito grande Claro que sim, né? Você vai usar também outros indicadores para confirmar Tá legal? Mas a Fibonacci é muito top Tá legal? Por exemplo Vamos ver aqui, ó Você vê que tem os pontos aqui, ó Retração Tem as retrações, né? Ó, tá vendo? Retração 236 Retração 0 Retração 0 Aqui Retração 0.216 Retração 0.382 Retração 0.05 Retração 0.618 0.065 Tá vendo? Tem as retrações aqui, né? E conforme O que a gente faz? Aqui a gente consegue ver pontos De entrada e saída Por exemplo Olha só aqui O que está acontecendo com o Bitcoin nesse momento Ele está batendo aqui Na retração 0.65 Tá vendo? Exatamente na retração 0.65 Então aqui seria um alvo Para a gente poder comprar fracionado E também um alvo para a gente ficar alerta Olha só aqui A ponta do candle aqui O pavio, né? Do candle Quase bateu essa retração aqui, ó De 0.786 786 Tá vendo? Onde já teve, né? Um pavio aqui que chegou nessa retração Então O pavio aqui do candle quase chegou nessa retração Então seria No caso aqui, ó Essa retração seria um ponto de stop loss Por exemplo Você poderia comprar fracionado, né? Claro Porque pode continuar caindo Pode continuar em tendência de queda do mercado Aqui não me daria o quê? No meu caso Eu poderia comprar Aqui na retração 0.618 Ou aqui na retração 0.65 E eu poderia usar um stop loss aqui, ó Nessa retração De 0.786 Porque se caso bater aqui Pode sim acontecer De ela continuar caindo ainda mais E aqui do lado me dá os números Tá vendo? Nessa retração 0.65 Seria exatamente o bitcoin No valor de 34 mil dólares 318 Então eu poderia, por exemplo Lá na Binance Fazer uma Programar uma ordem Para quando bater 34 mil dólares E 480 Mais ou menos aqui, ó Seria uma ordem de compra Então eu poderia deixar programado isso Tá legal? Ou aqui, né? Se ela bater aqui no 36 mil dólares 36 mil dólares Seria uma ordem Para eu comprar também E se eu quisesse fazer um trade rápido Eu poderia colocar uma ordem de venda aqui, ó Quando ela batesse 41 mil dólares E 500 Eu colocaria uma ordem de venda Se eu quisesse fazer um trade, né? Um ganho mais rápido Um trade Ou um swing trade Ou poderia fazer uma saída aqui, ó Quando ela batesse os 46 mil dólares 47, né? Mais ou menos Nessa retração 0.382 Tá legal? Então basicamente é isso É para nos dar Pontos de saída E de entrada Eu não vou ficar entrando aqui Em termos difíceis Porque o canal aqui O intuito dele é Uma linguagem mais fácil de ser entendida Porque se eu for Falar aqui em termos complicados aqui, né? E se tiver uma galera mais avançada aqui De repente pode até querer me cobrar isso Vai falar das ondas de Elliot Que tem aqui dentro E tudo mais Mas eu não quero complicar a cabeça da galera Eu quero simplificar Esse é o intuito do canal Tá bom? Se você quiser se aprofundar Ainda mais na ferramenta Em todos os fundamentos dela Aí, claro, né? Recomendo um bom curso Que é o curso Segredo do Bitcoin Do Ronaldo Silva Que eu fiz E aprendi a trabalhar com ela Tá beleza? Aqui é só para você ter uma noção De como utilizar a ferramenta Tá bom? De como você analisa Então, beleza, né? Aqui você tem os pontos Olha só Você sabe que se romper Se o Bitcoin O BTC romper aqui A retração 0.65 É perigoso Pode chegar aqui E bater Buscar aqui Os 28 mil dólares Nessa retração aqui Se romper Essa retração aqui Ela pode buscar Os 18 mil dólares Aqui, ó Na retração Nessa retração mais baixa aqui Então, você sabe aqui Alguns pontos E isso evita, né? Isso evita Você Correr risco Por exemplo Se você Quem Estava analisando a Fibonacci Aqui, ó Quando o Bitcoin chegou na alta E quem Usou um stop loss Nessa retração aqui, ó 236 Quem usou o stop loss aqui Não pegou toda essa queda Do mercado Tá vendo? Por isso que a gente tem que ter O gerenciamento Olha só também aqui, ó Olha só o ponto Que o BTC bateu aqui, ó Na retração 0.382 E voltou Tá vendo? Então, aqui seria um ponto De repente a pessoa Quem comprou aqui, ó Nesse ponto Que teve essa retração E vendeu aqui Nesse outro ponto Lucrou E quem vendeu aqui Não pegou todo esse dump Aqui do mercado Então, a retração Fibonacci É pra isso É pra gente poder Identificar pontos de entrada E de saída Tá legal? Por que que tem muita gente aí, né? Que tá É... Digamos assim, né? Bolada com Essa queda do mercado Que perdeu Mais da metade Da banca E tudo mais Porque Não usa Fibonacci E não sabe os pontos De stop loss O que que é stop loss? É você programar uma ordem De venda Caso o mercado caia Né? Por exemplo Você comprou Você comprou aqui O BTC Ele começou a cair Se você programar Uma ordem De venda aqui, ó Em alguma parte Da retração Você evita Pegar todo um derramamento E aí você pode Recomprar aqui de novo Embaixo Entendeu? Então, pra isso Que a gente usa Os stop loss Então, a ferramenta Fibonacci Basicamente Nos ensina A trabalhar dessa forma Pode ser também Aqui eu tô no gráfico diário Mas pode ser também Num day trade Se eu botar aqui Por exemplo O gráfico de uma hora Vamos botar aqui O gráfico de uma hora Ó, o gráfico de uma hora, né? Deixa eu diminuir aqui Vou botar pro gráfico diário Aqui e apagar Essa Fibonacci Ó, dia Ó, é só clicar aqui Em cima dela E clicar aqui Em deletar Pra poder apagar Vou botar aqui Um gráfico de uma hora Aqui Pra gente ter uma noção melhor, né? Deixou com o mouse aqui Ó, com o scroll Com o rolamento do mouse Você consegue, né? É Você consegue ampliar Mais aqui o gráfico Olha só Tô aqui no gráfico aqui, né? Eu posso usar uma ferramenta Uma retração de Fibonacci Aqui, ó Um gafo, né? Retração de Fibonacci Pegar aqui, ó Onde o pavio desceu Mais aqui Tá vendo? Posso pegar daqui Até aqui em cima Pronto E aqui eu consigo ver Alguns pontos Claro que o mercado Não tá no momento legal De fazer trade Tá bom? Porque tá muito volátil, né? Mas aqui você tem alguns pontos Olha só que legal Que a Fibonacci Tá me dando aqui, ó Olha só Aqui foi um ponto bom De entrada Né? E E deu uma subida Aqui, ó Já seria um ponto bom De venda Ou você poderia Programar aqui, ó Uma ordem de compra Aqui embaixo Geralmente A gente Programa a ordem de compra Quando Bate nessa retração Aqui, ó 0,618 Ou 0,65 Tá legal? A gente programa Uma ordem de compra Então você poderia Programar, ó Se caso o BTC Bater 34 mil dólares Você fazer uma compra Fracionada, claro, né? Porque aí se ele Continuar descendo E bater aqui, ó Essa retração aqui Onde ele tá no valor De 33 mil dólares Fazer mais uma compra, né? Fracionada Então você pode usar Pontos aqui de entrada E de saída Pra fazer também Um day trade Ou um swing trade Tá bom? E isso serve pra Outras moedas também Pra outros projetos também Então basicamente É dessa forma Que você usa A ferramenta Fibonacci E você também sabe Que se caso O BTC Aqui no caso, né? Continuar valorizando E romper Essa retração aqui, ó Você sabe que ele pode De repente Dar uma valorizada Bem legal, tá bom? Então são pontos Que você consegue Ficar atento Olha só como é que bate E volta aqui no ponto Beleza? E pontos também De saída Tá bom? Conforme eu falei Se você quiser se aprofundar Ainda mais Em outras ferramentas Dentro do curso Segredos do Bitcoin Eu tô com o curso aberto aqui Aqui embaixo Você tem de bônus Além de todo o conteúdo Do curso Você tem de bônus Um curso a parte Que é o curso Segredos da análise técnica E foi aqui dentro Que eu aprendi Aqui dentro tem muita coisa De análise técnica Análise gráfica Tá legal? Olha só Médias móveis Tem muitos indicadores Médias móveis Na prática Pubback Estratégia de cruzamentos Volume financeiro RSI Bandas de bolling MacG Ondas de Elliot Mais o que aqui dentro? Triângulo de Elliot Correção de zigue-zague Correções planas Tem muita coisa aqui dentro Inclusive olha só Teoria de Fibonacci Retração do Fibonacci Extensão de Fibonacci Tem tudo sobre o Fibonacci aqui E aí você vai poder Se aprofundar ainda mais Nessa ferramenta Aqui eu só Dei um parâmetro por cima Pra você entender Como que usa ela Como que funciona Tá legal? E aqui você consegue Muito mais Sobre indicadores Muitos indicadores aqui De resistência Médias móveis Tem muita coisa aqui dentro Tá legal? Muita coisa mesmo Aqui seria um curso a parte Eu não sei a data Que você está vendo esse vídeo Mas se você estiver assistindo Esse vídeo aí No mês de maio Entre dia 25 E dia 30 Mais ou menos O curso está Com inscrições abertas É só você conferir No link da descrição Do vídeo aí Ou no primeiro comentário fixado Pra você poder adquirir E ter ainda mais conteúdos Sobre o assunto É uma verdadeira faculdade aqui De criptomoedas Pra você se preparar Para o mercado Confere na descrição Do vídeo agora Pra ver se ainda está Se ainda está com vagas disponíveis Ou se vai Agora no dia 25 de maio Que eu estou gravando esse vídeo Depois aí à noite Vai abrir vagas Então confere aí abaixo Pra você também aproveitar Os meus bônus premium Se você adquirir Se você adquirir Me chama No whatsapp Que está na descrição Do vídeo também Pra poder você receber Os seus bônus Beleza? Então como você pôde ver Sobre essa ferramenta incrível Que é a Fibonacci Eu dei só um parâmetro Pra você ter uma noção De como que funciona Conforme eu falei no vídeo Se você quer se aprofundar Ainda mais sobre a ferramenta E todos os outros indicadores Pra você fazer uma boa análise gráfica Não fique de fora Dessa turma Do curso Segredo do Bitcoin Do Ronaldo Silva Que vai abrir agora No dia 25 de maio Hoje à noite Estou gravando esse vídeo No dia 25 né Hoje à noite Vai abrir turma aí Fique atento Tá legal? Se você não está acompanhando A Semana Chave da Virada O link vai estar na descrição Se você quer receber Os meus dois bônus premium Que é o ebook Segredo do Bitcoin Que vai ainda complementar Os seus estudos Pra você poder aí Ficar fera mesmo E também Uma vídeo aula top Onde eu ensino A galera aí Como que eu encontro Projetos em fase de ICO Projetos no embrião Ali ó Pra você lucrar muito Se você quer esses dois bônus Entre no grupo Do WhatsApp Que eu criei Exclusivamente Pra essa galera Tá legal? Quem estiver lá dentro E comprar o curso Através desse grupo Do WhatsApp Vai poder contar Com esses meus bônus Também Beleza? E se você estiver vendo Esse vídeo Depois do dia 25 de maio Confere aí No link abaixo Se o curso Está com vagas abertas Pra você entrar Caso você compre No link aqui do canal Me chama no WhatsApp também Que eu mando os bônus Pra você aí O acesso aos bônus Pra complementar ainda mais Os seus conhecimentos Beleza? Então é isso Like no vídeo Compartilhe esse vídeo aí Ao máximo possível Deixe seu comentário embaixo Dando o que você achou Dessa aula Sobre Fibonacci Deixe nos comentários abaixo Se você entendeu direitinho Caso ficou alguma dúvida Fala aí abaixo Que eu estou sempre respondendo Todos os comentários Aqui do vídeo Beleza? É isso então Um grande abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON